Só uma pergunta, essas joelhadas nascem no seu estômago ou não dão não né filho? Claro que não papai, claro que não, não quero que não. Ooooooh, ohooooh, corre bando de duendes filha da puta, para eu não quero dar backflip. Backflip, backflip. Oh duendes filha da puta, cadeia cara, eu não tenho rena cara, porra tu sabe o que? Vambora, vambora, a gente consegue assim, vambora. Ooooooh, presentes para todos. Oh papai noel, papai noel, eu não consigo cara, por que que você não pega as rena cara, a gente não foi feito pra isso cara, eu só quero fazer brinquete só com o meu deus do céu, ai meu deus do céu, ai meu deus do céu, meu irmão foi embora, eu sou sem perna, ai, oh jesus, quer dizer papai noel. Cara, eu quero dar um abraço nesse cara mano, vem cá cara, eu amo vocês, me dá um abraço, me dá um abraço, eu quero um abraço. Eu quero um backflip, adivinha quem chegou? Quero um abraço, me dá, me dá bebida, bebida. Bebida, bebida. Bebida, bebida. Cê tá me ouvindo? Bebida. 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 Sabe, eu vou dormir aqui hoje. Olha o maluco de verde. Eu sou o negro boladão, que fico em cima do balcão, então vem cá, chupa minha rola, por que minha rola parece uma vassoura. Vem, olha minha careca, beija minha rola e depois minha pepeca, opa eu não tenho buceta não, parece que você tá com um pau na minha mão. Ai papai, eu adoro andar de filhada com você, eu sei que você me deixa morrer, mas, mas, eu sei que você me ama, sabe? Eu sei que você me quer junto, eu sei que você gosta de mim e, filho, 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 peraí, 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 peraí. Eu acho que você foi longe demais que essa história de amar, tá bom? Então, você vem aqui, que eu vou te ensinar uma lição, tá? Filho, filho, olha pra mim. Tá olhando pra mim? Olha pra mim, caralho. Tá me olhando, porra? E tira esse pé da minha frente, ô caralho. Porra. Ó, é o seguinte. Seguinte, você vai comigo pro inferno, ô caralho. Vamos junto, porra. Vença sem a sua criança na primeira tentativa. Pô, por que você não falou antes? Sai! Nossa, que... Foda-se também, ó. Será que é teu braço? É um pedaço do teu braço, foda-se também. Ah, tá na minha cara! Vamos morrer. Tu não consegues. Vamos morrer. Foda-se também. Eu sou minha mulher. Foda-se também. Tá segurando, caralho. Ah! Por que você tá segurando com a tua perna, nosso animal? Então eu sou... Free... Nossa, quer saber? Eu nunca gostei de você, sua vagabunda. Tchau! Não, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tchau. Não! Não! Haha, eu não morri, seu otário. Viu, seu otário? Vem cá me pegar agora, caralho. Vem. Vem. Só pros pros. Eu sou um pro. Claro que eu sou um pro. Ei, papai, vamos, papai! Vamos, papai! Ai, meu Deus do céu, papai! Que porra era aquela, papai? Cara, filho... Holy fuck! Deixa eu pegar meu estômago. Deixa eu pegar meu estômago e botar no lugar aqui. Pedido. Você vai ter que me prometer que vai me ajudar. Foda-se, filho. Já me ajudou. Ai, eu não tenho nem coluna mais, cara. Então, uma machadadinha nas costas pra alongar o cérebro. Filho, vamos devagar. Tá bom, papai. Eu sempre gosto de ir devagar mesmo. Eu sempre gosto de ir devagar. Filho, 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 filho. Peraí, peraí, peraí. Segura, 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 segura. Esse machadinho aí é timing. Muito timing. Ai, meu Deus do céu! Uh! 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 Corte de cabelo grátis. Peraí, o que que tem aqui? Não tem nada. Ganhei? Amapro... Não, peraí. Eu tenho que pegar com estilo. Enter my... Estilo gay, hola. Fica na porra da cadeira? Tá bom, papai. Eu vou tentar, mas sempre tem uma mina que me explode. PAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII shredha. Filho, tá tudo bem. Filho, é a última vez que eu vou tentar com você, tá bom? Ô caralho, fica na merda dessa cadeira, caralho. É namoral, você me irrita demais, que isso. Não dá, não. Não dá. Não dá pra brincar com você, filho. Vem cá que eu vou te dar uma... Ai, meu Deus do céu! Passe com o quadradinho. Passe com o quadradinho de oito! Passe com o quadradinho de oito! Passe com o quadradinho de oito! Só uma pergunta. Essas joelhadas nascem no seu estômago não doem não, né, filho? Claro que não, papai! Claro que não! Não quero que não! Toma a bombada do cotoco! Toma a bombada do cotoco! Cotoco Rollers! Uhul! Uhul! Ser um cotoco é foda. Você tem que se jogar quando você ver as minas, tá tudo bem? Tá tudo bem, papai! Vou te obedecer! Viu como funcionou, filho? Viu? Ó, eu tô inteiro e você também! Melhor você ir primeiro nessa, hein? Sai primeiro! Você consegue, filho! Você consegue! Tô te olhando, hein? Filho! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Filho, filha da puta! Faz porra nenhuma certo! Caralho! Vai logo, cara! Você tem que ir! Isso, caralho! Isso, caralho! Vai, filho! Ajuda em alguma coisa! Caralho! Velho! Eu adoro Nionsurf! Então vai! Vai, filho! Vai, filho! Vai! Vai! Galera, obrigado por assistir mais um episódio de Happy Wheels aí! Eu devo continuar, beleza? É nóis, hein? Latifão Gamer saindo! Ui! E aí